Aqui, turma, professor Wellington Soares, responsável aqui pela revisão do Prenecedu, que hoje mudou de lugar. Estão aqui no Terezinha Raul e vai permanecer até o final, as últimas duas revisões? Sim, com certeza, eles gostam mais daqui devido ao conforto, a comodidade e o aspecto de segurança também. Nós teremos mais duas revisões aqui, uma no dia 22 deste mês de setembro, e a outra, afinal, a última, que é o Corujão. No dia 31 de outubro, aí vão começar 8 horas da noite, iremos até as 6 da manhã, revisando as 12 matérias, de tal maneira que é casa cheia até lá. Por que isso daí? Porque o Enem está se aproximando, nós estamos há dois meses das primeiras provas do Enem, que ocorrem no dia 3 de novembro. As seguintes ocorrerão no dia 10 de novembro. Então, eles não querem mais perder nenhuma oportunidade. Esse é bom. Eles estão preparados. Nós já revisamos bastante as matérias e os conteúdos. Agora, nós entramos também melhorando o aspecto emocional, psicológico, nutricional também, estamos dando algumas sugestões. E físicas também. É sempre bom fazer uma caminhada, pelo menos quatro vezes por semana, de 40 minutos, não é? Ou dar uma corrida, porque uma prova dessa da meia envolve cinco horas e meia do aluno ficar sentado ali. Se não tiver um bom condicionamento físico, ele não vai aguentar o aspecto nutricional.